Deixa, deixa o tempo passar Com o tempo a vida vai demonstrar Quem é amigo de verdade, quem é farsa Que Deus me livre das amizades falsas Deixa, deixa o tempo passar Com o tempo a vida vai demonstrar Quem é amigo de verdade, quem é farsa Que Deus me livre das amizades falsas Vim da favela, por isso sou humildade Ô mãe, a benção em peça que Deus me guarde Eu tô esperto com a onda da pilantrage Onde reside os loucos, se esconde a trairagem Que por sinal, aqui não é novidade Falsos amigos, diga-se de passagem Trinta moedas, cujo dá se trair Desde a antiga já existe a maldade Analisando as ideias de Starkey No som do rap e do eterno sabotage Você vale o que tem, é tudo de imagem Só vai ver quem é quem na hora que der o baque Aí você vai ver quem é seu aliado Que quer seu bem, que corre do seu lado Julgar os outros, isso sim é embaçado Respeito e confiança com o tempo é constado Deixa, deixa o tempo passar Com o tempo a vida vai demonstrar Quem é amigo de verdade, quem é farsa Que Deus me livre das amizades falsas Deixa, deixa o tempo passar Com o tempo a vida vai demonstrar Quem é amigo de verdade, quem é farsa Que Deus me livre das amizades falsas Deixa, deixa o tempo passar Deixa, deixa o tempo passar Com o tempo a vida vai demonstrar Quem é amigo de verdade, quem é farsa Que Deus me livre das amizades falsas Deixa, deixa o tempo passar Com o tempo a vida vai demonstrar Quem é amigo de verdade, quem é farsa Que Deus me livre das amizades falsas Que Deus me livre das amizades falsas Que Deus me livre das amizades falsas Me dá favela por isso sou humildade Oh mãe a benção e peça que Deus me guarde Eu to esperto com a onda da pilantragem Onde reside os loucos que escondem a trairagem Que por sinal aqui não é novidade Falsos amigos, diga-se de passagem Trinta moedas, cujo das trair Desde a antiga já existe a maldade Analisando as ideias eu dei StarClay O som do rap e do eterno sabotagem Você vale o que tem, é tudo de imagem Só vai ver quem é quem na hora que der o baque Aí você vai ver quem é seu aliado Que quer seu bem, que corre do seu lado Julgar os outros isso sim é embaçado Respeito e confiança que o tempo é conquistado Deixa, deixa o tempo passar Com o tempo a vida vai demonstrar Quem é amigo de verdade, quem é farsa Que Deus me livre das amizades falsas Deixa, deixa o tempo passar Com o tempo a vida vai demonstrar Quem é amigo de verdade, quem é farsa